Certo, tá? Peso certo. É uma ação do PROCON, né, através do IMEC nos supermercados, tá? Que vai ter o objetivo de fiscalizar balanças de estabelecimentos comerciais. Me dê essa operação aí, ó. Já, já. Olha aí na tela, vai. Nós visitamos ao longo dessa semana todos os supermercados da capital a fim de aferir a qualidade e eficiência das balanças. Foram autuados ao final cinco supermercados, sendo três deles, em razão da irregularidade constatada pelo IMEC e pelo PROCON, em sete balanças. Foram sete balanças interditadas, ou seja, não podem ser utilizadas até que o IMEC novamente avalie a situação delas. E cinco deles foram autuados por outras razões. Produto vencido, precificação. Essa operação tem por objetivo garantir que você, consumidor, esteja levando pra casa exatamente o quantitativo que você compra. Seria então o problema aí de balanças viciadas e de repente o consumidor tá levando algo que nem sempre é o peso real do produto? Exatamente. Esse foi o foco da operação. Por isso que nós pedimos e contamos com a parceria do IMEC, a fim de garantir que aquela análise que antigamente todos os supermercados dispunham de poucas balanças em alguns setores específicos. Hoje esse peso, essa pesagem é feita totalmente nos caixas, em cada um dos caixas. Então cada caixa tem uma balança e por isso a operação é detalhada, específica, para aferir exatamente essa irregularidade. Tá certo. Em caso de algum outro tipo de irregularidade, o que também pode acontecer? Como as pessoas podem entrar em contato com o PROCON? Sempre digo e repito para todos os consumidores pessoenses, 986650179. Esse é o telefone do WhatsApp do PROCON que você pode usar para ter acesso a todos os serviços do PROCON municipal. Olha, se eu perguntar a você de casa se você já foi em um estabelecimento comercial, comprou um produto e ficou em dúvida se tinha aquele peso de verdade, você vai me dizer o quê? Você já teve alguma dúvida se o peso, hoje eu estou com uma molesta, eu estou com uma molesta, está travando tudo aqui. Você já teve dúvida que aquele peso que você está levando, rapaz, não tem não. Teve um canto que eu levei, rapaz, bota os 400 gramas de mortadela, leva logo meio quilo ali, que tu não bota. Então bota aí, eu sempre na dúvida, presta atenção, uma dicasinha de quem curia. Quando você chegar no estabelecimento, nós já temos aqueles produtos pesados, não custa nada. E aí, pesa aqui, pode levar, bota uma pesada de novo, você tem direito. Pesa numa balança, vamos fazer o VAR aqui, bora ver na outra balança se está dando o mesmo peso. Se tiver dúvida, tem que fiscalizar isso aí, e não é só essa daí não, viu, Jéssica? Viu, diretora Jéssica? Tem que fiscalizar também o preço das validades dos produtos também. Tem. Outro dia, outro dia, eu entrei no estabelecimento, que eu não vou dizer o nome, que eu não sou doido, para dizer o nome, eu não vou dizer o nome. A mortadela, mortadela é que cor? A mortadela estava quase da cor da minha roupa. Minha mulher falou que a gente vai levar isso, hein? Tem que ter atenção, data de validade de produto, tem que ter atenção em peso, porque já está tão difícil, imagina, já está tão difícil, e tu levar um produto, pagar e levar menos, não já está difícil de comprar? Imagina pagar e não levar, aí é que dificulta mais. E aquele produto, quando for comprar, tá? Olha a data de validade, viu? Um dia desse, chega aí no supermercado, aí estava lá, barbecui para vender. Eu digo, bora, bota, venci no outro dia. Lá em casa eu comia cuscuz com barbecui, pão com barbecui, era barbecui até hoje. Olha a data de validade também, viu? Não vai comprar perto de se vencer não, porque senão, coisa não barbecui, igual a minha aqui. Ainda hoje eu sinto o gosto do barbecui. É 12h05, 13h05 agora, deixa eu cuidar da visão, deixa eu falar para você da visão. Não.